atenção meus amigos você que me acompanha para o canal de sordrigo sejam todos bem-vindos temos aí os bezerros senepol do nosso amigo Lady Gelson 20 macho e 23 fêmeas bezerros de ótima qualidade vai estar disponível aí na na feira do gado amanhã em São Benedito e você pode antecipar suas compras fazendo aí a sua compra pelo telefone nosso amigo Lady Gelson na área 88 é o o vinte é o nove dois oito três vinte e seis zero um repetindo aí nove dois oito três vinte e seis zero um fale com Lady Gelson na área 88 desejo senepol então 23 20 macho e 23 fêmeas entre em contato com ele